Junior, ele pergunta aqui no chat, tio, a CB650F é meio injustiçada, é ruim, vejo muitas CB500 até mais caras e às vezes mesmo sendo mais antiga. Junior, não se compara moto usada com moto nova, entendeu? Uma CB650F usada, ela vai ser em algumas situações mais barata do que uma CB500F ou X0, é a desvalorização da moto. Agora não, não é uma moto ruim, não é uma moto injustiçada, ela é cara, essa é a situação, é uma moto boa, não se tem relatos de problemas crônicos com essa moto, ela teve, ela tem um problema, acho que era na, quem trouxe isso foi até o Garra Motos Racing, que tinha um problema na pintura da moto, que dava problema no sistema de arrefecimento, é uma coisa assim que foi relatado isso uma vez, mas não acredito que isso seja um problema crônico dessa moto, então ela não tem problemas crônicos, não tem esse tipo de queixa, então é uma boa moto para se comprar zero ou com alguém de referência. Motos quatro cilindros não se compra sem referência, não se compra a moto usada que não tenha referência. O que é referência? Você conhece o caboclo? Alguém que conhece, que sabe que o cara cuidou da moto, foi um bom dono? Quantos donos teve essa moto? Levar para o mecânico de confiança para avaliar, sendo que o mecânico ele não tem como saber como é que esse motor foi tratado anteriormente, que tipo de óleo era usado, usava gasolina de boa qualidade, o cara cortava de giro, então comprar moto quatro cilindros é muito perigoso, eu não recomendo, usada que eu digo, tá? Moto zero, essa moto eu não tenho críticas. Agora, muitos de vocês me perguntam, pô tio Chico, entre a CB650F e uma MT-07, qual você compraria? MT-07. Tio Chico, mas você vive criticando a MT-07 porque ela tem uma suspensão ruim, ela enferruja, ela só tem ABS, é verdade. Critico, mas eu já tive uma e eu digo para vocês, para a minha utilização, para a minha proposta de uso, a MT-07 faz muito mais sentido do que uma CB650F, que é uma moto que ela só serviria para final de semana, para rolezinho de final de semana, que eu poderia fazer a mesma coisa que a MT-07, que é mais econômica, mais barata de manter, teria a mesma funcionalidade de uma CB650F no final de semana, com a adição que eu poderia usar todos os dias. Então a MT-07, ela faz muito mais sentido, bicilíndrica, mais econômica, mais barata de manter, dá para usar na cidade, absurdamente econômica. Então, motores bicilíndricos, eles acabaram me convencendo do seu custo-benefício. Eu já tive um monte de motos 4 cilindros, galera. Eu confesso que eu quero ter uma de novo no futuro, quem sabe, não sei, mas para eu ter de curtição. Eu tenho essa moto aqui, vou ficar com ela, não vou vender, e eu vou ficar até velhinho com essa moto aí, para ter como curtição. E eu teria uma Suzuki, eu não teria uma Honda 4 cilindros. Se fosse para ter uma moto 4 cilindros para poder ter e ficar por um bom e longo anos, eu teria uma Suzuki e não uma Honda. Mas neste caso, a CB650F é uma boa moto, tá? É uma boa moto.